A pior coisa que me poderia acontecer agora seria encarar uma pessoa que nunca deixei de amar e e essa pessoa não me reconhecer. Está? Já acabaste? Boa. Olha, Raquel, gostei muito deste coadinho, foi muito bom. Agora tenho de me ir embora porque o Miguel está lá fora à minha espera. E faz-me um favor. Vai-te embora. Desaparece. E nunca mais, nunca mais me apareces à frente. Tu morrestes. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri